Música Opa, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Salvador E hoje o dia já começa aqui na Barra Eu tô de frente aqui pro Forte São Diogo Então a ideia é conhecer toda essa região Ver o que tanto tem por aqui Inclusive o farol, o tão famoso farol da Barra Hoje tá um sol, um calor absurdo Como de costume Mas tá bom, é assim que é bom praia, né? E uma coisa bem importante também É que bem na frente do Forte São Diogo Tem o marco de fundação da cidade Quer dizer, toda essa área tem muita história pra contar Se você ainda não é inscrito no canal Considere inscrever-se já Toda semana tem vídeo novo por aqui Sempre tem coisa nova E vamo que vamo! Música Esse aqui atrás de mim é o Forte São Diogo Tem um mirante bem bonito lá Inclusive um espaço chamado Caribé das Artes Que é como se fosse um museu Custa 20 reais o ingresso inteiro E vale tanto pra esse forte Como o Forte Santa Maria Que fica bem aqui na frente também Que é onde fica o espaço Pierre Verger Dedicado à fotografia da Bahia Música Marpe, 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 Marpe Marpe, Marpe Marpe Anna Arpe, Marpe, Marpe, Marpe Marpe, Marpe Marpe, Marpe Marpe, Marpe She told me that she wanna aproveito Arpe my heart again A grande grupo She told me that I'll be nec 20 reais I help you again It's not worth it Time could heal it I need to trust To rise again It's not worth it Time could heal it Leave me in the corner now It's too late to save me, I won't regret it I cannot strive for you It's too late to save me, I won't regret it I'm fucked up and I know It's too late to save me, I won't regret it I cannot strive for you It's too late to save me, I won't regret it I'm fucked up and I know Uma das coisas que você não pode deixar de lado de maneira alguma É contornar o farol da barra caminhando Tem uma vista sensacional E aqui é do lado de fora do farol Você não precisa pagar nada Você só precisa vir mesmo Não pode deixar de vir E se você quiser visitar o museu náutico Que fica dentro do farol da barra Custa R$15,00 por pessoa E aqui é do lado de fora do farol da barra caminhando E aí é do lado de fora do farol da barra caminhando Salvador foi fundada como São Salvador da Baía de Todos os Santos em homenagem ao Salvador Jesus Cristo E esse aqui atrás de mim é o Cristo de Salvador que foi inaugurado 11 anos antes do Cristo do Rio de Janeiro Aproximadamente em 1920 E uma informação importante é que só em 2017 que o Cristo aqui foi tombado pela prefeitura Mas é bem legal viu Tem uma bela de uma vista aqui da praia Inclusive dá pra ver o farol daqui E essa praia que fica entre o Cristo de Salvador e o farol da barra Chama-se Praia do Farol da Barra E a praia que fica do outro lado entre os fortes Chama Porto da Barra Mas olha eu preciso dizer que as duas são excelentes viu Tem bastante gente E essa vista daqui é sensacional Que isso foi Estou cansado Está nas minuthas Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Bom, e saindo da Barra, eu vim aqui pro Rio Vermelho, que é um bairro bem conhecido. Tem bastante restaurante, bastante barzinho. E além de todos esses restaurantes, ainda tem dois lugares bem conhecidos pra se comer. Que é o mercado do Rio Vermelho, que tem bastante restaurante e também é um mercadão. Então tem, vende fruta, vende tudo isso. E a segunda opção é a Vila Karamuru, que é o antigo mercado do peixe daqui do Rio Vermelho. Que também tem vários lugares pra você tanto almoçar como pra um happy hour. Além do mais, caso você queira um acarajé, bem na frente da Vila Karamuru tem o acarajé da Cira. Que é bem famoso também, fica num largo bem na frente. Vila Karamuru E aí 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 E é aqui no bairro do Rio Vermelho também que fica a casa de Emanjá, que é uma casinha pequena, bem jeitosa, cuidada pelos pescadores. A casa tem muitas imagens de Emanjá, uma bela vista. E aqui era a antiga Casa do Peso, servia para os pescadores virem e pesarem os seus peixes. E é daqui que saia uma procissão que com o tempo virou uma festa de Emanjá, que acontece todo dia 2 de fevereiro. E o bairro do Rio Vermelho é um bairro gostoso, um bairro bem turístico, tem bastante coisa para se fazer e as coisas são relativamente perto, o que é bom. Dá para fazer tudo inclusive caminhando. E agora eu estou aqui no Largo de Santana, ou como é conhecido por aqui, o Largo da Dinha, que é um outro acarajé famoso daqui. E esse acarajé de tão famoso deixou o Largo popularmente conhecido como Largo da Dinha. Aqui tem também a escultura do Jorge Amado e fica bem próximo da Casa de Emanjá. E fora todo esse rolê gastronômico, todos esses pontos do Rio Vermelho, aqui também tem a casa do Jorge Amado e Zé Legatai, que hoje funciona um museu. Ele que foi um dos maiores escritores baianos e do Brasil. A casa nos dias de hoje ainda mantém as características originais e cada sala tem várias projeções audiovisuais, contando um pouquinho da vida dos artistas. Funciona de terça a domingo, custa 20 reais e as quartas-feiras é gratuito. Bom, e esse foi o passeio da Barra e o bairro do Rio Vermelho. A Barra aqui é mais focada em praia, né, tem os fortes, o farol da Barra, que é muito famoso e muito bonito, viu? Dá pra fazer umas fotos bem bacanas por lá. E o bairro do Rio Vermelho, que já é voltado mais pra gastronomia, é mais um rolê gastronômico e tal. Se você gostou, clica no gostei, não esquece disso. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo, sempre tem coisa nova por aqui, hein? Muito obrigado, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho